Música Alô galera, aqui é o Tchumano Marco das dicas de química Você sabia que pra transformar Quilograma para grama Basta você multiplicar por mil? É mesmo, professor? É Isso acontece Porque na matemática Esse K aqui tem um significado Esse K Significa dez à terceira Ou seja Você vai ter Dois Multiplicado por dez à terceira Gramas Você só fez uma substituição Ou seja Esse valorzinho aqui vai dar quanto? Dois com três zero Grama Beleza? Beijo E aí Vamos lá.